O Procurador-Geral da República, José Siménez, declara que o Tribunal Recurso absolve o caso do cidadão português na rua. Tiago Guerra não foi fongera, não foi antes do Tribunal Primeira Instância. Decide que a pena que o Tribunal Recurso absolve o caso do cidadão português no caso do fundamento do crime. Cidadão português refere-se a julgamento do crime, peculato, uso, branqueamento do capital, falsificação do documento. No ralo de transferência, osam, besicrião atostou o euro e retina de rio rua, sanou no recingida, do ir pedido Consulado América, Bobiboi. Caso de conavar Tiago Guerra ou Fonfong, cidadão português, tribunal de primeira instância, dele, decide oito anos de prisão. Tribunal de Recurso e Gusmae, decide, absolve o caso do crime. A minha sala Recurso, reclamação do recurso e dané, esse é o Tribunal Recurso e dané, decidir no Tribunal Recurso e dané, lei e a Fundamentos. dia 2 de setembro de 2011 senhor e da Bobiboi foi a ordem para escritório advogado como se chama no região para a transferência 100 mil para a conta geral do Estado dos Estados Unidos da América o senhor é transferido dia 2 a ordem de transferência escritório advogado de transferência 100 mil e tal para a conta geral do Estado dia 2 dia 6 100 mil e tal a ordem de escritório advogado o senhor é transferência 859 mil para a empresa que a gente escritório Macau casal português Polícia Nacional Timor-Leste detém e a díli e a lorra o fulano outubro de rua no momento o autorizamento cidadão de rua na bela a viajar para estrangeiro no Tiago Guerra obrigatório tem que apresentar ambas penitências cada semana Gasparinha de Souza Aniceto Leite de Yemen